Aos 82 anos, dona Lia fala com a sabedoria de quem já viveu bastante. A aposentada conta que aprendeu com o pai desde cedo a economizar e até hoje não deixa de guardar dinheiro na poupança. Eu acho que vale a pena, porque mesmo não há puro, você tem aonde recorrer, não é? Ao invés de ir para os bancos pedir empréstimo, porque o juro é muito alto e na poupança não, você está com aquele dinheiro guardadinho e é para essas situações arriscadas. E para a dona Lia o investimento dá certo. É com o dinheiro poupado que hoje ela ganha o mundo. Essa poupança é para as minhas viagens, que eu gosto muito de viajar. Às vezes no ano eu faço três viagens. Aqui mesmo, dentro do Brasil e de repente uma para a Europa. Comprar um carro novo, trocar a geladeira, fazer aquela viagem dos sonhos. Tudo isso fica mais fácil se você já tiver o dinheiro guardado. E quando se fala em reserva financeira, não tem jeito. O investimento mais popular entre os brasileiros continua sendo a poupança, que teve em setembro o melhor resultado para o mês desde 2013. Segundo o Banco Central, em setembro os depósitos superaram os saques em 3 bilhões e 600 milhões de reais. O rendimento da poupança é calculado de acordo com a Selic, a taxa básica de juros da economia. Com a Selic igual ou menor a 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 70% da Selic mais a taxa referencial, a TR. A segurança é o principal atributo da poupança da Caixa. E com a recente redução da taxa de juros de mercado, a taxa Selic, essa rentabilidade da poupança tem sido cada vez mais atrativa. Então, quando se compara com outros investimentos destinados a pessoas físicas, como fundos de investimentos ou CDBs, a poupança tem uma característica muito importante em relação aos demais, que é a isenção de imposto de renda sobre a sua rentabilidade. A Caixa Econômica Federal tem quase 40% dos depósitos em poupança. E este mês ultrapassou 71 milhões de contas ativas. A melhoria da economia tem feito com que as famílias consigam guardar um pouco de recursos no final do mês. Esses recursos sempre são direcionados para aplicações mais tradicionais, como a poupança da Caixa, pela maioria das famílias brasileiras. E para quem está pensando em investir o dinheiro e começar uma poupança, este economista dá dicas. Todo mês guarda um pouquinho. Isso vai fazer muita diferença e vai ser bastante interessante para cada um de nós. Entre 5, 10%, mesmo que não saiba exatamente ainda o que pretende fazer com esse dinheiro no futuro, seria interessante, como se não tivesse nunca recebido.